Curte e compartilha... Porra, bombeiro. Aí me quebra... Quem fez merda essa hora da madrugada? E aí, rapazes da QC Shopper Match, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, inscreva-se pra ajudar o canal a crescer e a ser mais divulgado quando as pessoas forem procurar sobre jogos de tabuleiro no YouTube. E eu não posso deixar de agradecer aos patrocinadores do canal, todos os apoiadores do PicPay. Se você quiser se tornar um, tem o link na descrição. É só escolher um nível, tem sorteio de jogo todo mês, independente do nível que você for escolher. Só pra você ter uma ideia, esse mês a gente vai sortear um Railroad Inc., o vermelho, um Seven Wonders Duel e um kit 3D da Gorilla 3D pro seu jogo favorito. O kit tá chegando, em breve eu anuncio. Isso, independente do nível que você escolher. Se você virar com pad e brodha, a gente vai sortear um Tigris e Euphrates lacrado, bacanudo e um voucher de 100 reais da turnos. Então são 5 sorteios. São 5 chances que você tem, claro, do nível compad e do nível brodha. Se você for forte abraço, você participa de 3 sorteios. Então na descrição do vídeo tem um link pro PicPay. Vai lá, escolhe um plano e apoia o Aftermath. E as lojas que nos patrocinam. A Estante 42, que é uma loja física na Tijuca, maneiríssima, com espaço bem legal pra você poder jogar e que arruma esses jogos pra gente poder sortear pra quem é apoiador. E tem também a turnos, que fornece material bacanudo pro canal, como, por exemplo, essa camisa aqui, que eu acho mais bacana. Extrair, explorar, expandir e exterminar. Muito bacana. Dá pra ver que tá aqui embaixo, eu não vou ficar em pé pra não mostrar minha barriga pra vocês. Mas, enfim, são camisas maneiríssimas que a turnos faz. Eu tô sempre usando elas nos eventos aqui do Rio de Janeiro. Tem vários vídeos aqui no canal que foram gravados utilizando elas. Na descrição do vídeo tem um link pra turnos. Vai lá, dá essa moral pra quem dá moral pro Aftermath. E o jogo de hoje, meus amigos, ó, The Grizzled Armistício, cara, que tá chegando no Brasil pela Galápagos Jogos, dos designers Fabien Rifolk e Juan Rodrigues. É um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar ali uns 45 minutos. E as mecânicas são cooperativo e seleção de cartas. Muita gente vai achar que é um remake aqui do canal, porque eu falei do The Grizzled lá atrás, junto com a expansão dele. Eu já disse há os sete eventos que eu gosto muito dele, mas essa é uma versão diferente, que eu vou explicar hoje aqui pra vocês no bloco 2 e comentar lá no final. Mas qual é a pegada do jogo, pra quem não conhece ou viu o review anterior? O The Grizzled é um grupo de amigos indo pra Primeira Guerra Mundial. Ele é baseado num jogo indie chamado Valiant Hearts, que é bem bacana também, tem um visual bem irado. Então a pegada do jogo é essa. Você é um grupo de amigos do interior da França, que se vê ameaçado pela Primeira Guerra Mundial, decide se juntar e partir pra guerra pra tentar resolver o problema. Esse é o plot do jogo. Vão pro bloco 2, onde eu mostro os componentes, explico as regras e depois eu volto com as considerações finais. Cada jogador escolhe o seu personagem. No meu caso aqui eu escolhi o Charles Solier. Pega a miniatura dele. Esse aqui tem a pá, que era pra cavar as trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, que foi fundamental pra definir a vitória. E você vai receber dois marcadores. Um de esquerda, outro de direita e um que é aleatório. E você tem vários diferentes. Nesse caso aqui eu vou andar duas casas pra esquerda. Esses cafés, eles são importantes entre rodadas. Porque quem tiver mais café vai ter uns benefícios que daqui a pouco eu vou explicar. Aqui é a carta de monumento com os decks de provação. E aqui é a carta da paz com as cartas de provação que passaram pra cá. É fundamental pra você vencer a partida que a carta de paz esteja sem nenhuma carta em cima e os jogadores não tenham nenhuma carta na mão. Cada jogador vai começar com duas cartas. Isso no setapo inicial. No desandar do jogo, as cartas vão sair daqui e quem define quantas cartas cada jogador vai receber é o capitão, é o flash player da partida. No seu turno você pode escolher qualquer carta que você tenha na mão e baixar na mesa. Então, por exemplo, se for uma carta de terreno e de ameaça, eu boto aqui na terra de ninguém. Se for uma carta de dano, que é fobia, trauma ou alguma coisa que prejudique o personagem, você coloca do lado da sua carta escolhida. Vamos supor que eu estou com essa situação na mesa e eu tenho essas cartas na mão. O que acontece? Os jogadores perdem a partida se você colocar na mesa uma carta que complete uma terceira ameaça ou um terceiro terreno. Então, por exemplo, aqui eu tenho noite e bala, neve e máscara. Se eu pegar essa carta e baixar aqui, nesse momento eu tenho duas neves e não pode mais entrar neve no jogo. Se um próximo jogador colocar uma neve, a gente perde a partida. Então, eu vou ficar com isso aqui guardado para me prejudicar. Só que eu também tenho outro problema. Se eu colocar a carta de fobia, eu coloco uma máscara em campo e já tenho uma aqui. Se baixar a terceira máscara, a gente também perde a partida. Uma outra ação que pode ser feita é você usar aqui a sorte do seu personagem. No caso do meu, é a da chuva. Se eu pegar o personagem e flipar, usar a sorte dele, eu posso descartar uma carta de chuva que tem aqui na Terra de Ninguém. Essa é uma carta de chuva e de noite também, o que deixa tudo mais complicado. Eu posso pegar essa carta e descartar do jogo e facilitar a vida para os meus outros amigos poderem jogar as cartas. Vamos supor que a gente chegou nessa situação. Já são duas neves na Terra de Ninguém e eu tenho uma na mão. Se eu baixar essa carta, a gente perde. Então, eu vou ficar com essa carta na mão e vou me retirar do combate. Quando eu me retiro do combate, todas as minhas cartas de dano passam a não fazer mais parte. Então, eu volto a ter só uma máscara em jogo, a efeito dos outros jogadores poderem jogar. Porém, eu não posso fazer mais nada, eu não colaboro mais. Eu deixo minha carta quieta aqui, escolho um café. Então, eu vou escolher para quem eu vou passar o meu café. Eu vou deixar isso aqui separado, porque eu quero passar para o meu amigo da direita. Deixo ele separado ali e fico esperando os outros jogadores jogarem. Se acabar as cartas da mão de todos os jogadores ou todos os jogadores passarem, termina a rodada. A primeira coisa que você vai fazer é revelar o café e passar para o jogador que você deu. Então, eu vou passar aqui para a direita e os cafés vão sendo distribuídos entre os jogadores. O jogador que tiver mais café, que tiver recebido mais café, ele pode descartar duas fobias e preparar de novo o seu personagem para poder usar a boa sorte dele. Qual é a questão? Se empatar no café, nenhum jogador ganha esse benefício. Então, tem que ficar esperto nisso, porque um jogador tem que ganhar. Se empatar, ninguém consegue fazer. Aí você vai conferir quantas cartas ficaram na mão dos jogadores. Se só eu fiquei com uma carta na mão, todos os jogadores usaram suas cartas, eu vou pegar, no mínimo, três cartas daqui e passar para cá. Mas, por exemplo, se tivessem sobrado cinco cartas na mão de todos os jogadores somados, eu pegaria cinco cartas daqui e passaria para cá. Se você esvaziar aqui a carta de monumento, vocês perdem a partida. Então, tem que tomar muito cuidado. Tirar a carta da mão para não esvaziar isso aqui rápido e esvaziar isso aqui o mais rápido possível. Quando o turno anda, o próximo jogador vai definir quantas cartas daqui ele vai pegar e distribuir entre os jogadores. Ele pode distribuir da maneira que ele quiser. Dar duas cartas para um jogador, uma carta para o outro, o que ele quiser. O lance é, na próxima partida, isso aqui vai zerar. Isso aqui sai. E todo mundo volta a jogar as cartas na mesa. E qual é a minha dica para quem vai jogar pela primeira vez? Para começar, é um jogo cooperativo. E, meu amigo, ele vai cobrar isso de você no melhor sentido dessa palavra. Tem que ser cooperativo. É um jogo para ser jogado como se fossem amigos de verdade ali no meio da guerra, cara. Não adianta achar que você vai resolver sozinho, porque não vai. Não adianta achar que você vai resolver sem conversar com as pessoas, tanto que tem umas cartas ali de trauma que é mute. Você fica calado, você fica traumatizado pela guerra e não pode falar durante o jogo. Porque é fundamental a comunicação entre as pessoas. É óbvio que você não pode falar o que você tem ou não, mas você pode dar dicas do que você precisa para continuar jogando. Como se fosse numa guerra. Ainda mais na primeira guerra mundial, cara. Que o máximo que você tinha ali era trincheiras e bombas de gás de mostarda. Então você não tinha rádio para se comunicar. Você tinha que ser na comunicação visual. As pessoas tinham que se entender pela comunicação visual. E o jogo explora absurdamente isso. Para você jogar o The Grizzled, tem que ser um grupo que você tenha uma afinidade visual, de entendimento corporal, para poder tentar ganhar. Porque, vou te falar, no vídeo do review do outro jogo do menorzinho, que é esse aqui, vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Que é esse aqui. Eu tenho essa caixinha aqui desde 2015. Em 2015, quando foi lançado o The Grizzled de caixinha menor. Tem uma expansão dele também. Eu joguei 11 partidas e ganhei uma. Isso porque a galera já estava mega malandra na comunicação, em se entender. Não foram 11 partidas seguidas. A gente jogou, sei lá, 8 num dia e depois jogou as outras 3, 4 partidas para poder ganhar. E, cara, vou te falar, eu já joguei bastante ele e não devo ter ganhado 5 partidas desse jogo. É um jogo cooperativo no melhor sentido da palavra. Então, coopere. Entenda o lance do cafezinho, de ajudar quem está mais necessitado para limpar dos traumas, para flipar ali o teu personagem e votar o teu poder especial. Essa é a leitura que você tem que fazer do jogo. E o que é que eu achei? Cara, pela empolgação que vocês já viram, é claro que eu gostei absurdamente do jogo. E a minha nota para ele é 8.8. Se eu não me engano, no The Grizzled básico normal que eu joguei antes, eu dei 8.7. Esse, eu dou um ponto a mais, não é nem pelas miniaturas, porque vocês viram que tem miniaturas, né, pô, aqui. Tem as miniaturas bacanudas para você usar, que entra no lugar dos marcadores do jogo anterior. Mas não é nem por isso. É porque ele tem um modo de capítulos que vai contando as histórias, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. E isso é bem bacana. Ele é baseado realmente na Primeira Guerra Mundial. O jogo começa explicando lá o atentado, o assassinato do austro-hungro Duque, não me lembro agora, do Franz Ferdinand, que foi o que culminou no início da Primeira Guerra Mundial. E ele vai contando essas histórias. A invasão da França pelos alemães, as coisas já acontecendo, o couro comendo. E ele é dividido por capítulos. É uma campanha. Você vai jogando continuamente ele, contando essa história desse grupo de amigos durante a guerra. Então ele ganha mais um décimo. Eu dava umas notas meio malucas, mas ele ganha mais um décimo, porque ele é um pouco melhor do que o anterior, nesse quesito da campanha. Porque as regras são exatamente iguais. O funcionamento é exatamente igual, não muda nada. Mas tem esse esquema da campanha que, pra mim, deu algo a mais pro jogo. Quem viu o review anterior, veio que eu comento que a expansão do primeiro, ele meio que veio pra deixar o jogo mais fácil, porque todo mundo reclamava que o jogo era muito difícil. Eu não achei isso bacana, não achei isso legal, porque eu joguei mais vezes depois do que eu gravei o vídeo, e não achei bacana utilizar a expansão por causa disso. Mas aqui, você tem as cartas, né, que é tipo, acho que é tipo a carta de motivação, não sei como é que ele chama, mas quando você tem sucesso nos capítulos, você vai ganhando essa motivação extra, coisas que vão te ajudar a enfrentar melhor a batalha nos próximos capítulos. Então, pra mim, isso faz parte da história, né, da moral da galera levantando ali, e você conseguindo resolver melhores problemas. Então, pra mim, o jogo, ele se fortalece nisso. Eu joguei duas partidas, o modo de treinamento e o capítulo 1, e li o resto, não os capítulos, né, porque ele vem separado dentro do insert, os capítulos pra você poder pegar só na hora que você for jogar. Mas eu li as regras e achei muito bacana essa evolução. Então, pra mim, o The Grizzly de Armistício, ele, não, eu acredito que ele não vai somar, ele vai eliminar o antigo, você não vai jogar mais o antigo, vai jogar só ele, mas ele me deixa muito feliz, porque é um cooperativo que eu gosto muito, ele foi meu top 3 no top 10 de jogos cooperativos, é uma experiência cooperativa bem bacana, e como eu sou um cara que eu dou muito valor à amizade, ele é um jogo de amizade, não é um jogo de, caraca, é cooperativo, mas eu sou o melhor. Se a galera não entender que tem que se ajudar, você não consegue ganhar. Então, pra mim, se você quer uma experiência cooperativa, The Grizzly de Armistício é obrigação na sua coleção. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse review. Coloca nos comentários quais foram as experiências que vocês tiveram jogando The Grizzly, e qual cooperativo que você acha mais difícil. Se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se pra ajudar o Aftermath a passar dos 5 mil inscritos. Curte e compartilha, pra já dar divulgação e mostrar o Jorge Tabuleiro, sempre pra quem entrar no YouTube procurando sobre isso. Não esquece, vire apoiador do Aftermath no PicPay e tenha suas perguntas lidas no Conselhos Lúdicos, que daqui a pouco vai ao ar de novo aí. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um beijo, forte abraço, até mais!